Duas forças do catarinense frente a frente. O Brusque empatou com o líder e agora quer fazer valer o mando de campo pra tentar confirmar a classificação. O furacão goleou e precisa aproveitar o embalo pra se firmar na luta por uma vaga à próxima fase. Neste domingo, Brusque Figueirense, 4 da tarde, Campeonato Catarinense 2021. Tchau!